Olá pessoal, tudo bem? Então o conteúdo de hoje será sobre a arte cubista, o cubismo, certo? Que é uma das vanguardas artísticas, vanguardas europeias. Então assim como vocês observaram na outra aula, nós trabalhamos o conteúdo inicial das vanguardas europeias, iniciada pelo expressionismo, dando ênfase ao falvismo de Ebruck. Hoje nós vamos continuar com o segmento dessas vanguardas europeias, focalizando na arte cubista. Então de início o cubismo foi uma arte que trabalhou com a fragmentação dos objetos, com o uso das formas geométricas e um dos principais artistas precursores do cubismo foi Pabllo Picasso, o espanhol Pabllo Picasso. Então o artista espanhol Pabllo Picasso revolucionou o mundo da arte quando ele produziu em 1917 a tela As Senhoritas de Avignon. Foi a tela que começou, digamos, o início, que introduziu o início dessa arte cubista no período lá das vanguardas europeias. Nessa obra são retratadas cinco figuras femininas, tá? Chamadas também de banhistas, construídas basicamente por meio de formas geométricas. Essa obra rompeu com a representação dos seres da natureza, né? Deixando de trabalhar as formas reais, né? As formas realistas do corpo em si, feminino, para estar trabalhando de maneira, certo? Geométrica. Ok? Então começou a deixar de lado essa forma harmoniosa e realista para trabalhar, né? Essa representação, tá? Geométrica nas figuras. E aí vocês vão observar nesse próximo slide a imagem, né? Da obra aqui, As Senhoritas de Avignon, de Pabllo Picasso. É uma obra, olha sobre tela, tá? Que foi aqui, deu um pontapé inicial nesse estudo de arte cubista, tá? Com as formas totalmente modificadas do realismo, né? Da forma harmoniosa que eram trabalhadas. Vocês podem notar aqui nessas pinturas, tá? O contraste dos elementos geométricos, né? Na composição, né? Da produção artística, né? Do elemento aí da tela de Picasso, certo? Observe também que um detalhe muito importante. Nessa obra de Pablo Picasso, que dá o início, né? Que sugere o início do cubismo, vocês vão observar duas meninas, né? Duas banhistas aqui com o rosto, tá? Onde foi aplicado duas máscaras. Essa máscara aqui faz referência à arte africana, tá? As máscaras africanas, né? No período que ele estava trabalhando aí essa pintura, gente, ele, né? Foi visitar uma exposição de máscaras africanas e ele ficou encantado, tá? Pablo Picasso. E aí ele resolveu, né? Tá anexando duas máscaras influências africanas, né? Tá desenhando, aplicando no rosto dessas banhistas. Pode observar também que as cores presentes na tela são cores neutras, tá? Vocês não vão encontrar cores, né? Como a intensidade do vermelho, certo? Cora assim mais autêntica, mas sim cores mais neutras, tá? O azul, o bege, o ocre, certo? O marrom. São cores que eles vão começar na primeira fase do cubismo. Mais em diante, tá? Nós vamos ver aqui um pouquinho do estilo cubista. Então, o estilo cubista, ele recebeu forte influência da produção do pintor francês Paul Cezanne. Então, Paul Cezanne, ele influenciou, né? Também esse estilo aí cubista, certo? Foi alguns artistas do cubismo, Pablo Picasso, entre outros, que sofreram influência do estilo desse Paul Galgande, Paul Cezanne, e começaram a trabalhar, tá? Elementos das obras dele nessa arte cubista. Além de sofrer influência de Paul Cezanne, tá? Esse estilo também sofreu influência da arte africana, como eu falei pra vocês, né? E da inclusão, né? Do uso da máscara na pintura de Pablo Picasso, tá? Então, a arte e o estilo cubista influenciou, né? Teve influência de Paul Cezanne e da arte africana. Especialmente as máscaras e os objetos tribais, tá? Que estão presentes em algumas pinturas do cubismo. O cubismo é dividido em duas fases, tá? Fase analítica e fase sintética. Estas duas fases marcam muito o estilo cubista. A fase analítica vai acontecer apenas pintura nas telas, tá? As pinturas são sempre de cores neutras, né? Cores discretas, tá? E vocês vão ver, né? Com nitidez a questão da fragmentação do uso geométrico nas figuras. A fase sintética vai ter já uma alteração. Eles vão começar a aplicar elementos sintéticos na pintura, tá? Então, além do uso da tinta, também vai acontecer o processo da colagem. E vocês vão ver mais adiante. Vamos conhecer aqui algumas características delas, tá? Desses elementos aqui no próximo slide. Vamos lá. Então, agora nós vamos conhecer aqui a primeira fase da arte cubista, tá? O cubismo analítico. Vamos lá. Nessa fase, os artistas primeiramente analisavam as formas dos objetos. Então, eles observavam, né? A questão do objeto, o modelo, a forma em si, para depois, né? Ele está destacando, representando esses objetos na tela de forma desconstruída, tá? De forma o quê? Aplicando a geometria nesses objetos, tá? Desconstruindo da realidade, da figura real, para utilizar a forma da fragmentação através da geometria. Ok? Portanto, uma característica importante desse período, do período analítico, tá? É a decomposição dos objetos. Eles dizem, né? Fazer a decomposição em relação à realidade. Ok, gente? Há ainda uma forte tendência ao monocromatismo. E que eram usados, né? Poucos tons, a fim de analisar a forma sem a distração das cores. Na fase do cubismo analítico, eles utilizavam pouquíssimas cores, porque eles queriam chamar atenção para a questão da fragmentação dos objetos, dos elementos. E não, tá? Trabalhar essa distração aí, através das cores. Porque se fosse uma cor autêntica, marcante, como o vermelho, tá? Um exemplo, que é uma cor bem autêntica, bem viva, acabava distraindo o público, tá? E as pessoas iriam observar mais a cor e não a fragmentação do objeto, as formas geométricas. E aí, essa fase basicamente foi utilizada. Aí, as cores ocre, bege, tá? O branco, o azul, o amarelo, tá? O marrom. Eles utilizavam pouquíssimas cores, gente. Vamos agora para o próximo cubismo, né? A próxima fase do cubismo, que é o... Antes, né? Desculpa, acabei esquecendo de falar aqui de um exemplo, tá? Que é a moça com bandolim, de Picasso. Então, vejam só, né? Na questão da composição, quando eu falei, na decomposição era isso, gente. Ele utilizou uma figura realista, tá? É a moça com bandolim, que é um instrumento musical. Só que ele fez a desconstrução da forma realista, tá? Ele utilizou a figura, mas a desconstrução na composição é totalmente voltada às formas geométricas. Ouve essa construção, desconstrução. E eu percebo que toda a pintura aqui de Pablo Picasso, moça com bandolim, ela tem o detalhe das cores, tá? Mais, né? Mais, digamos assim, menos intensa, tá? Cores mais discretas, tá? Olha, o bege, o marrom, o ocre, tá? São coisas que não chamam muita atenção, porque ele queria mostrar apenas as fragmentações, a decomposição, ou seja, o cubismo, a forma geométrica presente na tela. Ok? Vamos lá, próximo slide. Agora sim é outra fase, tá? O cubismo sintético, é a fase 2. A segunda fase do cubismo, chamada de sintética, teve como principal técnica a colagem. Gente, na primeira fase analítica não existia colagem, nada disso, tá? Era apenas a produção da pintura, telas do tinta, tá? Dando a ênfase à fragmentação dos objetos. Só no cubismo sintético é que aconteceu o uso da colagem. Por isso que o nome é sintético, tá? Porque houve a colagem de jornais, revistas, pedaços de madeiras, certo? Fins, barbantes. E aí, além da tinta, da composição da forma geométrica, do elemento visual, houve também o uso do elemento sintético na produção dessas telas, dessas figuras, certo? Como na fase anterior, a fragmentação dos objetos ainda é trabalhada nesse período. Existia a fragmentação do objeto, existia o elemento ali geométrico, mas existia também o uso da colagem, tá? Dessa vez, são utilizados objetos e elementos diferentes para construir uma peça única, ok? Por essa razão, a colagem ajudou a construir obras com uma variedade de texturas e de cores. E aí, eles começaram, nessa fase aqui do cubismo sintético, a trabalhar com cores mais intensas, vivas, alegres, né? Aquela cor mais discreta, com cores óculos, bege, foi assim, na primeira fase do cubismo analítico. No cubismo sintético, além de incrementar a técnica da colagem na pintura, tá? Eles também começaram a construir a obra com uma variedade de cor, tá? Mais autêntica. Vamos lá, para o próximo slide, vocês vão ver aqui um exemplo, né? De uma dessas pinturas. O Violão, tá? 1913, de Pablo Picasso. Observem que são sempre, né, obras dele, porque ele aqui era o maior, né? O precursor, era o principal artista. Aí eu trouxe, né, obras desse artista aqui para vocês estarem observando. Essa obra aqui, o violão, vocês podem observar que nós temos aqui, olha, tá? O elemento, né, que simboliza o violão, que retrata o violão. E esses elementos que estão aqui ao lado, em volta dele, tá? Da composição, são colagens, né? Observem que ainda existe a decomposição com a soma geométrica. Vocês vão notar aqui a presença da decomposição, da realidade, da desconstrução da figura. O violão, ele não tá, né, como a gente consegue visualizar na nossa realidade, de forma figurativa. Ele tá desconstruído, certo? Observem aqui. Mas a gente vai identificar os elementos da colagem. Revistas, jornais, tá? Papéis de parede, então, outros elementos foram anexados aí, nessa pintura de Pablo Picasso, da fase sintética. Vamos aqui, próximo, Pablo Picasso. Agora, vamos conhecer um pouquinho desse notável artista, né? Um autêntico artista que trabalhou, certo? Com esses elementos aí, geométricos e suas pinturas. Pablo Picasso, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1973. Ele nasceu na cidade espanhola de Malagar, certo? E apesar de ser mundialmente conhecido como pintor, também foi escultor e gravador. Então, ele tirava um tempinho do seu objetivo de estar pintando essas fragmentações dos objetos, tá? Essas fases cubistas dele. E ele também se dedicava, tá? A sua arte em escupir. Ele foi escultor e foi gravador, gente. Certo? Mas ele ficou, né, mundialmente conhecido por suas pinturas aí, né, totalmente voltada à geometria. Logo na infância, o artista entrou em contato com a arte. Então, desde pequeno, ele tinha, né, mantinha um contato com a pintura, né, com os elementos visuais aí, ok? Recebendo orientações do pai, que era curador em museus, pintor e professor de desenho. Então, ele já estava num ambiente artístico, né? O pai dele já tinha, tá? Uma ligação com a arte. E aí, como ele começou ainda pequeno, né, ele seguiu, via aí o que o pai dele fazia, né, o trabalho do pai e já sofreu essa influência, tá, dentro de casa. Em 1900, na cidade de Barcelona, ele teve a sua primeira exposição individual. Ele expôs seus primeiros trabalhos sozinho, tá? No mesmo ano, gente, ele foi convidado, tá, pra estar participando da exposição Universal em Paris. Paris, a capital da arte, né, era um local onde existia um grande desenvolvimento, tá, artístico, principalmente da pintura. E aí, ele foi convidado, né, pra essa grande exposição, que foi a exposição Universal, tá? Que, né, só pintores, só artistas importantes estavam presentes, né? Então, vejam só, né, o grande reconhecimento do pintor Pablo Picasso. Durante seus mais de 90 anos de vida, o artista produziu muito. Por essa razão, sua obra é dividida em períodos, tá? Então, a obra de Pablo Picasso, tá, foi dividida em períodos porque ele teve um grama grande, né, demanda, ele produziu bastante durante seus 92 anos de vida, viu, gente? E aí, acabou sendo dividido em fases. E vocês vão conhecer agora um pouquinho de cada ela, de cada uma delas, tá, de cada fase desse pintor, tá? Nós temos aí a fase azul, a fase rosa e a fase cubista, onde vai estar, tá, né, que serve na fase cubista, o cubismo analítico, o cubismo sintético. Vamos lá pra primeira fase aqui do pintor Pablo Picasso. Sempre esqueço, gente, olha a fotinho aqui de Pablo Picasso e o nome completo desse pintor, tá? Vejam só o nome desse pintor, gente, é isso aqui mesmo, viu? É enorme. Vou ler pra vocês. Esse é o nome completo do pintor Pablo Picasso. Observe que ele utiliza como nome artístico, tá, o primeiro e o último nome, Pablo Picasso, tá? Mas o nome completo desse senhor aqui, tá, que faleceu aos 92 anos, é, repetindo pra vocês, Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de Lancer Médio, Seripreciano, tá, de Lancer Tíssima Trindade e Rui Spicácio. Muita gente, né, custa acreditar, tá, que esse seja o nome completo de Pablo Picasso, mas está registrado nos seus documentos, tá? Vocês podem pesquisar e vocês podem ter, observar, né, que esse aqui, tá, é o nome, é, certo, desse ilustríssimo pintor da fase cubista. É estranho, né, imagina ele tá preenchendo aí, ele preenchendo o documento, né, gente, e colocando o nome, cheio de abreviações, né? Vamos lá conhecer as fases desse pintor aqui, gente, vamos conhecer. Vamos lá pra fase azul. A fase azul é marcada por obras melancólicas, tá? Ele teve três fases durante a sua carreira. A fase azul, a sua primeira fase, é marcada por obras melancólicas, que refletem o estado de espírito do artista e descrevem também a solidão. Gente, essa fase aqui, azul de Pablo Picasso, foi um momento que ele tava muito triste, né? Ele perdeu um amigo que marcou muito a sua infância, sua vida, e aí, durante essa perca, né, ele não soube lidar com esse sofrimento, com a ausência do seu amigo, e ele começou a pintar com tons de azul durante, tá, três anos de sua carreira. Ele pintou todas as telas com tons voltado à tonalidade azul, tá, gente? E aí, ele trabalhava nessa tela, solidão, desnutrição, sofrimento, tá, predominados, acentuados com a predominância da cor azul. As círculas são alongadas e são magras, tá? Então, assim, ele passou três anos da sua vida pintando com essa cor azul aqui, porque pra ele, né, predominava a cor azul, a questão do sofrimento, da dor, porque ele ainda não tinha, né, conseguido ainda lidar com a ausência do seu amigo, tá? Vamos ali para o próximo, por favor, vamos ver aqui uma imagem representando aí a fase azul. O velho guitarrista de Pablo Picasso, então vejam só, formas alongadas, magras, tá, que mostram o quê? A desnutrição, tá, a solidão, então, assim, ele pintava, gente, o que ele estava vivendo naquele momento, né, a dor e ter perdido o amigo, o medo, a solidão, a tristeza, a angústia, e ele buscava nesses temas aí, né, é, inspirações pra estar fazendo as suas pinturas, tá? Vamos aqui para a próxima, rapidinho, nós temos a fase rosa, ok? A outra fase de Pablo Picasso. Essa fase é marcada pelo uso de cores rosa, de bege, do bege, do laranja, e pela presença também de figuras incenses, né, como acrobatas e alequinhas, pessoas que estão ali, né, no mundo artístico do circo, certo, gente? Então, por que ele começou a pintar esta temática aqui com essas cores nessa fase rosa? Porque foi um momento que ele conseguiu, né, melhorar sua autoestima, ele conheceu aí sua primeira esposa, tá, ele viajou pra Holanda, ele conheceu novas pessoas, fez novas amizades, e aí, gente, ele melhorou, né, seu astral, seu ânimo, foi o momento que ele resolveu pintar, né, com uma cor diferenciada. E aí, nesse período, ele estava mais otimista, certo? E suas obras assumem um tom mais luminoso, um tom vivo, de alegria, tá? Vamos ver aqui um exemplo de obra dessa fase rosa de Pablo. Família de São Tibancos de Picasso, tá? E vejam só os tons predominantes, o laranja, cores luminosas, tá? Nós temos aí o rosa dos detalhes, tá? Que volta, assim, pra temas mais alegres, mais vivos. Continuando, vamos aqui rapidinho pra fase cubista. A fase cubista, tá, é a que eu acabei iniciando pra vocês, que foi a fase desse artista. O ferido mais famoso, iniciado com a obra Asbanista de Avignon, em 1907, tá? E ele participou tanto da fase analítica, quanto da fase sintética. Essa é a fase cubista aí de Pablo Picasso, tá? Então, ele passou por três fases. A fase azul, a fase rosa e sua fase cubista, né, dando ênfase aqui para a fase analítica e sintética, onde ele trabalhou, né, outras temáticas mais livres na sua composição. Certo, gente? Vamos lá no próximo rapidinho. Nós temos aqui uma obra, Guérnica de Pablo Picasso. Gente, essa obra aqui marcou muito a carreira, né, a vida artística de Pablo Picasso. Ela representa aí, tá, o bombardeio da cidade espanhola de Guérnica, né? Ele sofreu um ataque, né, da Alemanha. E aí, ele quis registrar nessa obra, tá? Foi pintada em 1917. É um momento, tá, em que as pessoas ficaram apavoradas com esse bombardeio, né? Podem observar que os detalhes importantes nessa obra. Primeiro, o que chama atenção são as cores, né? Cores neutras. O cinza, o preto e o branco, tá? Não tem cores vivas aí. Ele destacou essas cores porque, né, não tinham porquê trabalhar cores alegres em nenhuma obra que está voltada à questão de sofrimento, de dor, de morte, de perda familiar, tá? Vejam só aqui um detalhe, é que temos uma, né, um pequeno olho aqui com uma lâmpada no centro. Isso aí significa a questão de que é o olho de Deus em que tudo vê, tá? A segunda leitura da obra representa o olho de Deus em que tudo está vendo. Deus está vendo a situação que eles estão passando, né, o sofrimento, a dor, certo? Então, assim, ele representa isso aqui. Então, como, né, os animais que estão aqui na obra, ele mostra a força daquelas pessoas, tá? A gente diante daquele sofrimento. Observe aqui no cantinho da tela que temos uma mãe, né, segurando em seus braços uma criança morta. Ela está chorando, desesperada, né, perguntando por que daquilo ter acontecido, né, e ter perdido seu filho, tá, gente? Se vocês observarem também, né, nós vamos encontrar aqui algumas pessoas caídas, né, debruçadas. E nós temos uma flor nessa tela, tá, gente? Aqui no cantinho nós temos uma pequena flor que mostra que, diante daquele sofrimento, tá, dessa angústia, desse medo, desse pavor, ainda existe uma esperança, tá? Então, ele destacou aqui uma flor bem no cantinho aqui, tá, da tela, mostrando essa questão dessa esperança que pode, né, ainda as pessoas reconstruir novamente suas vidas, tá, gente? A pessoa, tá, consiga depois, né, se erguer. E essa obra aqui foi um manifesto, foi um protesto que Pablo Picasso fez, né, diante daquele sofrimento, diante daquela invasão, né, do bombardeio à cidade de Guérnica. E ele protestou, né, trabalhando aqui em 1907 com essa tela, certo, que recebeu o nome da cidade de Guérnica lá na Espanha, ok? Próximo slide nós temos uma atividade. Vocês irão fazer duas atividades aqui em relação ao conteúdo. É, sobre a Guérnica e outra atividade prática. Primeira questão, pesquisa e escreva sobre a representação retratada por Pablo Picasso na Guérnica. Eu quero que vocês destaquem uma análise completa sobre a obra Guérnica de Pablo Picasso, tá, trabalhando os principais elementos, as características marcantes na tela, o simbolismo, tá, que está presente aí nessa pintura. E a segunda questão, vocês irão criar uma figura humana com características cubistas. Rapidinho, no próximo slide, vocês vão ver o exemplo, tá, dessa segunda questão. Olha, nós temos aqui uma pintura, tá, uma imagem de uma criança. E aqui foi feita a decomposição dessa figura, a desconstrução. Observe só, é só vocês utilizarem uma folha de ofício para ser, né, a base, para estar recebendo a colagem dessas figuras. E depois vocês irão utilizar uma tesoura, tá, e recortar em, né, decomposições de geometria na tela. Vou recortar e na folhinha de ofício vocês irão fazer a colagem, tá. Vocês não podem montar essa pintura como ela está aqui, nesse modelo, né, seguindo o figurativo. Vocês têm que desconstruir a imagem. Observe, né, que nós temos aqui o queixo, a gravata, o restante da gravata está aqui do outro lado, tá. Observe que o olho está aqui abaixo, o olho está aqui acima, a cabeça, o cabelo. Desconstruir a imagem. Vocês irão fazer uma desconstrução, tá, da pintura. O desenho pode ser feito por vocês. Vocês podem fazer qualquer desenho, fazer essa desconstrução, tá. Pode ser objeto, pessoas. Ou vocês podem utilizar uma imagem de revista, tá, uma pessoa já, né, uma imagem pronta. E vocês vão poder fazer, né, a decomposição, né, os elementos, fazer a, cortar, utilizar a tesoura e trabalhar, né, os elementos de forma geométrica para estar aplicando nesse papel. Viu, gente, é bem fácil e prático. Façam, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, está tirando as dúvidas, certo? Que eu estarei à disposição. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.